Tudo isto é que tem a graça que fazemos. Rogério Pipi construiu uma carreira sólida em que fez da magia um ritual de todas as semanas, jornada após jornada. Mas é nos grandes jogos que se revela a fibra dos campeões e Pipi tinha uma apetência especial por finais. O que aconteceu a 15 de junho de 1952 jamais será esquecido por benfiquistas, suportinguistas e pelo Val do Jamor. Eu estou-me a lembrar de uma final que vi com o meu pai no Jamor, dos 5 a 4, em que o Rogério marcou 4 golos. Isso é uma coisa espetacular. Oh, é um artista da bola. Foi um artista da bola, um jogador primoroso. Lembro-me de uma final da taça em que ele marcou 4 golos no Benfica Sporting. O Benfica Sporting ganhou 5 a 4. Aquilo empate era o resultado mais certo para dar a atribuir a esse jogo. Porque o Sporting marcou um gol, o Benfica marcava outro, o Sporting marcou outro, o Benfica marcava outro, sempre naquela 1, 2, 2, 3, 2. Faltava um minuto para acabar o jogo. E ele pega na bola, ao pé da minha baliza, atribulou os jogadores todos, atirou para a frente, correu e zoado. Dois defesas que iam ao pé dele, do Rogério, não tiveram hipótese. Aquele malandro do Pipi resolveu, numa fugida da nada, explico o passo atrás dele. Passo, nem lhe agarrar a camisola e tudo, por exemplo, não faz, mas está quieto. Parecia um cão a querer-me morder as canelas, mas o Rogério, para evitar essa dentada, à entrada da nada, despediu um arremate que o Carlos Gomes viu passar. É assim, faz vida. Nos anos 50, o futebol português é ainda semi-profissional. Para sustentar as famílias, mesmo os grandes jogadores têm que trabalhar durante a semana noutros empregos. Rogério Pipi, extremo esquerdo de exceção, interior brilhante, era por isso também um exímio vendedor de automóveis. Mas em 1954, chega ao Benfica um novo treinador. Chama-se Autoglória e será um marco na história do futebol encarnado e português. Contudo, os novos métodos que traz na mala colocarão Pipi perante uma escolha dramática. A Autoglória organiza um lar do Benfica, o Benfica compra um loto ao carro. Portanto, houve aí uma transição de capacidades de trabalho muito grandes e o Rogério pensou que aquela situação que já lhe estava atribuída de ser um grande vendedor de automóveis que pudesse ser, de qualquer modo, ofuscada pelas regras de imposição do nosso técnico. O que era? Era à quinta-feira irmos para o lar até o dia do jogo. Portanto, nestes dias, ele deixava de participar na venda dos mesmos de automóveis. Pela época, os jogadores de futebol precisavam ter uma profissão e, por outro lado, uma profissão flexível. Isso permitia-se treinar e ir lá fora e viajar, etc. Naquela altura, eles eram amadores. Ganhavam pouco. Ganhavam pouco. Trabalhavam, jogavam futebol e trabalhavam. Eram quase todos os vendedores de automóveis. Trabalhavam em estandes. O Rogério vendia automóveis. Portanto, quando me recordo, o Rogério vendia fora. No estando da fora, lá estava o Rogério e havia pessoas que iam. Às vezes não era para comprar de automóveis, era para conhecer o Rogério. Eu sou o Rogério. Eu conheci o Rogério em 1975, na altura em que vim trabalhar para o setembro moderno. A figura do Rogério não era totalmente desconhecida, porque o meu pai esteve ligado ao mundo do futebol. Era árbitro de futebol e, efetivamente, além de conhecer muito bem o Rogério, era cliente dele. Portanto, eu, quando vim trabalhar para o setembro moderno, sabia, já sabia de antemão que o Rogério estava cá e que eu ia ser colega dele, que me deixou bastante alegre. Porque, pelo aquilo que o meu pai me contava, ele era uma pessoa extraordinária, como pessoa e como antigo jogador de futebol de Benfica, que é o meu grupo de coração também. Eu venho aqui há muitos anos, eu comprei um carro ao Rogério. Foi engraçado, aquilo me encorreu muito bem, porque o carro era um carro usado e tive dificuldade, acho que era casa. Cheguei a casa que nunca me foi tomada. Eu venho muitos carros dos jogadores e o Brasil, vendo os automóveis, tem fama de... Eles e os advogados, estamos ao dragoio. E eu, nessa profissão, é claro, como jogador, com sentimentos contigo, eu nunca enverdei, por isso que eu vi, que é um caminho errado, que é muito vendedor, que pensa que ganha muito dinheiro naquele momento, não vê no futuro. E eu pensava sempre no futuro. E então, eu vendia automóveis, mas havia, por vezes, trocas, que era que os meus colegas de futebol compravam carros usados, não compravam carros novos. Naquele tempo, ninguém tinha dinheiro para comprar um carro usado nos jogadores de futebol. E então, eles compravam um carro, vai, quanto é que eles gastaram, tanto, assim, daí eu arranjava dentro daquele preço. Mas, eu não era o dono dos carros, as pessoas entregaram o carro em troca do novo. Portanto, esse dono do carro, é que eles podiam pedir informações como é que estava o carro. Eu não sabia, nós punhamos o carro ali na prateleira, depois vendíamos esses carros usados. E, portanto, alguns deram rei, outros não deram. E, por exemplo, mas aquilo era uma parada, era uma brincadeira mesmo. Quando era, quando um carro saía mal, era a malta toda a dizer, ei, fieste uma retoflã, não sei o que era, e tal. Era uma brincadeira aposta, mas, olha, tudo correu bem, normal e pronto. Mas, era uma profissão rendosa, porque eu tirava ali bons dinheiros, e tinha uma coisa que me agrada e agradou bastante, que era que eu vendia às grandes empresas, que eram, por vezes, esportinistas, bolinenses, do disto, daquilo, vários clubes, e eles todos compravam-me, chegávamos e diziam, olha, eu sou do Sporting, mas vou-lhe comprar o carro em si, porque você é um jogador correto, e gosto da sua maneira de proceder em campo, e tudo isso. E eu ficava todo contente, eles já eram e rende, bons clientes, chegava a vender 10 carros a empresas, de uma vez. Vinha muita gente falar com o Rogério, muita gente, pessoas que o conheciam, outras que não o conheciam, mas que se foram dando a conhecer, porque, efetivamente, a maneira de ser do Rogério, que atribava tantas pessoas, que toda a gente passava na rua, e quando o via, olá, Rogério, estás bom, e, portanto, obviamente, ele morando no bairro de Alvalade, e trabalhando também em Alvalade, aqui no Sistão Moderno, efetivamente, toda a gente aqui no bairro o conhecia, e, portanto, ela era uma figura que as pessoas gostavam de falar. Era o melhor vendedor português de automóveis, na fora. E o Rogério? Portanto, a vida dele, ele tinha carro, vivia muito bem, além disso, se for vender carros aos próprios colegas, no Benfica. O Rogério era o melhor vendedor de automóveis, era o melhor vendedor português, na primeira altura, ou no Código? O Rogério foi, durante muitos anos, o melhor vendedor do Sistão Moderno. E nunca ouvi usar a vantagem que tinha como uma pessoa conhecida do mundo do futebol, para daí tirar proveitos, entre aspas, ilícitos, que não era o caso. Nós, nessa altura, ganhámos um conto de 500 por mês. Claro que um conto de 500 nesse tempo, era um bom ordenado. Um bom ordenado. Eu mandava ele para juntar dinheiro. E ele tinha necessidade de ter um part-time. E ele, como era um homem, um jogador muito conhecido. E depois ele vendia muitos automóveis, ganhava muito dinheiro. Ele dizia, eu ganho mais, mas ganho muito mais a vender automóveis que a jogar a bola. Eu era profissional, a ganhar um conto de 500, mas o bolívio. Muito obrigado, mas eu, eu fui-se embora. Claro, o Rodo Glória ainda falou que muitas vezes com ele, às vezes se ele dava a volta, às vezes, estágios. Não. Nunca. Olha, ele, a vida em carro, ganhava 15 contos. E como jogou de futebol, ganhava... Começámos por receber dois contos e 500, depois passou para 13, depois passou para 4. 4, aqueles que eram casados. 3, aqueles solteiros. e dois e meio foi ao princípio. 50 anos depois, as memórias de quando se ganhava então já se confundem. A verdade é que terminou ali precocemente a carreira de um jogador de Caraveira Mundial, mas sem dramas. O sorriso de Rogério Pibi supera qualquer lamento. No dia em que passou a viver exclusivamente... 怖ir